Música Oi gente, agora a gente está aqui no Shopping Total na loja de Jandre para saber de uma promoção muito legal que vai ter aqui. Conta pra nós o que vai acontecer. Exato. O Shopping Total, todo ano, no término das estações, sempre acontece um evento de desconto varinho de 20% ou 80%. É muito legal, circulam milhares de pessoas, é um evento que traz muito retorno, tanto para as pessoas que vêm comprar com preço de custo, como para nós lojistas. A gente selecionou umas três peças para dar uma palinha do que a gente tem de bonito para oferecer, com preço bem pequenininho. E para vocês terem uma noção, esse vestido que eu estou vestindo aqui é R$ 49,90. Olha que bárbaro. É de crepezinho, com a manga de renda, esse vazado. É uma peça bem usável. Tem que ter. Além desse vestido que eu experimentei, tem outros que agora a gente vai mostrar para vocês. Então gente, esse é o outro modelito. Olha que linda essa estampa. Super atual para o verão. E veste bem. É um vestido que está agora por R$ 49,99. E é bem usável. É uma malha bem gostosa, vazadinho. Pode usar com escarpão, com sapatilha e veste bem. Estão estudando muito com tênis também, né? Então, usar esse aqui, um tênisinho, olha, fica muito bom. Vamos para o próximo look? Vamos para o próximo look. Gente, esse é um outro look, tá? É um listadinho. Todos nós sabemos que o listado está em alta, mas esse preço está em baixo agora para a promoção. Ele vai ficar em R$ 49,99, tá? E o que eu adorei nesse vestido, gente, é que o tecido é super leve, muito confortável, dá para carregar o dia inteiro. Ainda mais com esse calor, só veste uma jaquetinha, quando depois fica frio, ó. Fica perfeito. Gente, o penúltimo look é esse de paetê. É um vestido também que veste bem. E ele vai também para a promoção por R$ 49,99. É um vestido bem lindinho, que dá para usar bastante. Esse vestido tem esse detalhe lindo aqui de transparência, que está super em alta. Gente, em outras gravações, a gente mostrou esse vestido com manguinha, manguinha vazada. Ele também veste bem, também vai para a promoção por R$ 49,99. Ele tem outras versões. Se não me engano, tem aberto nas costas também. É bem interessante. Vamos mostrar o último look? Gente, vamos finalizar então com esse look lindo, metalizado, de malha, com essa fenda. Esse vestido agora vai na promoção por R$ 99,99. E não esquecendo que temos outros, com outras cores maravilhosas, que também a gente vai queimar por R$ 99,99. E lembrando que quais são os dias da promoção? O dia 1º vai até, se estende até o dia 6º, tá? Das 10h às 23h. Então, corram para cá. Gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Esse vestido aqui, ó, muito bom, muito confortável. Não é só porque eu estou vestindo, viu? Mas eu também estou formada em moda. A tua modelagem é incrível, tá? Então, assim, ó, preço bom e modelagem boa é aqui na Dijandri.